Música Fala ai galera, beleza? Mais um vídeo ai começando no canal Infelizmente eu caio de novo com a moto Eu não tava gravando no momento Mas aconteceu né rapaziada Felizmente Eu caí em uns 300 metros aqui da minha casa Pra conseguir vir aqui até em casa e tal Eu vou contar mais ou menos como que foi né Eu caí dia 1 no 9 de 2017 Pra começar já setembro daquele jeito E hoje é dia 2 Eu não faço ideia quando que esse vídeo vai pro ar Porque eu preciso ir atrás ai pra ver né Como vai ficar a situação O estrago do carro da mulher também Eu tava subindo a rua rapaziada Guardem bem a historinha que eu vou contar pra vocês Porque quando Tiver tudo ok Né Eu poder tá conseguindo andar de moto Eu usei a perna esquerda Eu não ralei nada rapaziada Eu não ralei nada Eu tava de jaqueta Essa daí que eu fiz o vídeo pra vocês Tava de luva Porém eu não saí raspando no asfalto né Eu Tipo bati no carro dela e De uns mortal Entendeu Aí eu caí com o meu peso em cima da perna esquerda Sabe Aí Meio que sobrecarregou aqui Entendeu Aí minha perna tá inchada perto da virilha e tal E eu tô afastado do trabalho Peguei 5 dias já testado É Rapaziada É foda Complicado viu Eu tava subindo aqui a rua espírita Quem é da região aqui Deve tá ligado Aí A rua espírita ela se torna a rua Tapes Rua dos Tapes E tem uns prédio ali né Uns prédio verde Aí a mulher tava com a seta ligada né Essa rua aí Ela é faixa É faixa contínua né Ou Ou seja Você não pode Entrar de uma vez Ou não pode Ultrapassar né Porém ela tava com a seta ligada Ela tava com a seta ligada Mas aí tipo Como eu tava vindo lá de baixo Eu não tenho a visão da rua dos Tapes E a mesma coisa é ela Ela tá na rua dos Tapes Ela não tem a visão lá de baixo Então ela meio que entrou né Só que quando eu tava subindo ali Na hora que tem uma parte que cruza Rua espírita com a rua dos Tapes Tem que dar uma aceleradinha a mais né Porque senão não vai Aí eu fui Dei essa acelerada e subi Só que aí eu subi Subi né Aí quando eu vi ela entrando Eu já freiei Se eu tivesse freado de frente Eu ia tá reto né No caso Eu poderia até dar uma RL e cair de frente Ou poderia Tipo Travar a roda Virar o guidão e cair de lado Mas o que que eu fiz Eu travei a roda de trás Eu fui deslizando Que não tem ABS né Rapaziada Vocês tão ligado Aí eu freiei a roda de trás e fui Aí eu fui de lado Entendeu Fui indo de lado Aí quando eu vi que dava pra virar o guidão ao contrário Eu virei pra ela ficar reta Entendeu Vocês tão ligado o movimento aqui Aí na hora que eu virei o guidão pra ficar em linha reta Aí a roda da frente pegou na porta de trás Do lado direito do carro Então se você for parar pra ver É Eu que bati né No caso Porque Do meio pra trás né Quer dizer que eu que bati Se for levar na teoria Mas não Se eu tivesse ido de frente do jeito que eu tava vindo Eu ia pegar na No Na roda da frente dela Com um para-choque Ou no máximo ali Na porta Do lado direito né Na parte do Do retrovisor Entendeu Vou mostrar a moto aqui pra vocês Né E Vê aí Vê aí como ficou rapaziada Nossa Isso é louco Vê se a moto aí rapaziada ó Vão reparar ali no chão Que tá uma marquinha aí que eu fiz né De um óleo que tava vazando no carro Tô aqui na garagem da minha casa rapaziada Se liga como ficou ó Espelhinho aqui eu troquei rapaziada Não consigo nem andar direito rapaziada Se eu apoiar aqui aí Eu vou mostrar aqui ó Tá zoada essa perna aqui ó Aí tá tá roxo aqui Deixa eu ligar a tela Tá roxo aqui ó Não tá aquele roxo de hematoma sabe Muito roxo Mas tá meio que inchado aqui ó Perto da virilha aqui tá ligado Aí tá doendo aqui a parte aqui da frente do Do meu joelho E tá doendo esse ossinho aqui que eu não sei o nome Tornozelo Sei lá É aqui né Canela Né Sei lá que osso que é esse daqui ó Mas tá doendo esse osso aqui Só que eu consigo apoiar o peso aqui ó No peso do corpo tá apoiado nessa perna E aqui só apoiar dói entendeu Aí aqui tá tudo dolorido Mas não ralei nada Igual falei no começo do vídeo aí É Aí a moto aí rapaziada Olha o espelhinho Espelhinho aí ó Que eu troquei Tem nem seis meses rapaziada De alumínio né Cês tão ligado Mó caro esse espelho Ó Regaçou Carcaça do painel Graças a Deus eu tô bem né rapaziada Aqui é Bens materiais A gente Trampa de novo aí Arruma tudo Deixa zelo novamente Mas é foda né rapaziada Eu tinha acabado de trocar o óleo Clicado Aí aqui rapaziada ó Estourou aqui ó Regaçou tudo Ó Tá vendo Tá funcionando Tá funcionando Tá funcionando normal Atrás também não zoou nada Tá normal aí ó Mas aí zoou aqui né Aí tem que trocar a carcaça do painel inteiro Aí esse espelhinho aqui ficou Não aconteceu nada né Com esse espelhinho Mas só que na hora de comprar lá Não dá pra comprar um entendeu O guidão não sei se vocês repararam Tá bem torto né Ó Entendeu Tô deixando meio reto aqui Pra vocês terem uma noção ó Tá bem torto Aí no caso tem que trocar guidão né Carcaça Carcaça Manete aqui da embreagem Entendeu Vou trocar também Aí eu vou mostrar aqui a parte da frente ó Eu acho que esse aro aqui ó Não zoou Não tenho certeza Não tenho certeza Tem que ver Tem que abrir Mas vai ter que trocar aqui essa parte preta ó Porque zoou Tão conseguindo ver aí Acho que vocês não vão conseguir ver né Não vai dar pra ver aqui ó Mas tá rachado Tão conseguindo ver aí ó Só que tá rachado aí tem que trocar essa parte preta Os pisca na contencionada Troquei recentemente rapaziada Esse paralama aqui Foi pro saco Literalmente Regaçou Ele meio que entortou Tá vendo ó Ele entrou aqui Tá muito amassado aqui rapaziada Tá ligado Não sei se vocês conseguirem entender aí E ó Conseguem ver essa aí rapaziada ó Tá vendo aqui Tão conseguindo ver Vou pegar de longe que eu acho Ó Tá torto Entortou as duas Porque bateu aqui né ó Aí vem pra frente o peso e aqui vai pra trás Aí aqui zoou né Vamos ver aqui Aparentemente aqui a roda não amassou O disco de freio também não No motor aí não aconteceu nada Arranhou essa parte aí Os pedais aí tá normal É né O estribo O escapamento não Não vi diferença de nada né Porque a moto caiu quando ela caiu Ela caiu pra lá né Pro lado esquerdo Aí ele não caiu assim né É foda né rapaziada ó Esse é o estrago aí Aí tá uma foto do carro aí aparecendo pra vocês também né E é... Puta não tem ideia rapaziada Agora vou fazer o boletim de ocorrência pela internet No hospital ontem né no caso É... Aqui zoou também rapaziada ó E zoou mano Não tava assim Só tinha essa marquinha aqui que eu já peguei ela assim Essa marquinha aqui já tava assim né Aqui é sujeira Aqui é... Marquinha preta Essa daqui já tava também Só que essa daqui não tava É foda né rapaziada Aqui meio que desencaixou também ó Eu tenho que ver Como que eu faço aqui Não sei se tem um apoio Espero que isso seja só encaixe né Porque aqui levantou tá vendo Aí aqui no caso aqui vem por baixo assim né ó Fica meio que assim ó Ó... Não assim Fica assim ó Entendeu? Eu tenho que ver Eu não vou mexer na moto agora Porque vai vir eu acho que Alguém pra tirar foto né não sei Aí tem que ver também O orçamento da moto Do carro Pra ver se compensa ela acionar o seguro Né? Talvez compense rapaziada Acionar o seguro Entendeu? Mas eu acho que a bica mais cara que vai ser aqui É arrumar essa... A bengala aí né Puta ó Não sei se tô conseguindo ver rapaziada Recentemente também eu troquei o... Ó acho que agora dá pra ver né ó A diferença Tá torto Recentemente eu troquei aí a... O redentor aí da moto né Mas tem maior grana também rapaziada Pra trocar aqui é maior trampo Pra desmontar isso daí Entendeu? Aí é isso aí rapaziada Aí eu tô já testado Não sei se eu vou conseguir Subir aqui Eu tenho que subir Tem que subir do outro lado rapaziada Entendeu? Tem que subir do outro lado aqui Tem que fazer assim ó Tem que apoiar aqui ó Com a perna direita Aí aqui eu vou com a perna esquerda aqui ó E joga o peso Na direita entendeu? Sem o no chão aqui ó Esquerda Aqui ó Fazer esse movimento aqui Pra ver o... O amostecedor aqui né Ó Eu acho que logo logo o vaso entendeu? Eu acho que logo logo o vaso entendeu? Conforme for andando assim Se deixar torto vai começar a vazar de novo Vai ter que trocar entendeu? Não sei se vocês estão conseguindo ver Entendeu? Acho que logo logo o vaso está na vazar de novo Vai ter que trocar entendeu? E aí sim rapaziada Infelizmente né Aconteceu Eu tinha acabado de tomar um quadro É... Um quadro não né Foi meio que uma blitz Estava parando com os motoqueiros Perto da minha casa também Ali na... Na conselheiro furtado Perto da... Na frente da academia atividade Eu não faço esse movimento aqui ó Onde está inchado aqui Tá batendo no banco sabe? Inchado Aí tá doendo Só que eu achei estranho ó Ó Não sei se o tanque também ó Ou... Por que você passei o... Nossa peça aqui não dava assim também mano Que que porra é essa? Olha só... Essa pecinha aqui ó Não sei por que tá assim... Solto Entendeu? Nossa ideia rapaziada Ó... Sujei a mão inteira já É isso aí rapaziada Ó... Então rapaziada aí né Tem que ver né Tem que ver né Como que vai ser pra arrumar Vou falar com a mulher agora lá no whatsapp Vou ver como que é o esquema do BO Porque... Eu acho que o prejuízo aqui foi grande hein Ela tá meio estranha aqui O tanque tá meio estranho mano Não sei se é assim Sabe? Parece que viu pra frente O negócio foi pra cima aqui ó Mas acho que me cortou o... O quadro né? Aí eu não vou poder mexer agora né rapaziada Não vou mexer agora Eu dependo na moto pra trabalhar entendeu? Vou ter que ir de carro O carro gastar muito, muito, muito Por diodo 60km Mas fazer o que né? Tem que aguardar e ver o que que vai acontecer viu? Mas é isso aí rapaziada Até o próximo vídeo Falou! Tchau